Hoje o design da web está cada vez mais igual, cada vez a gente anda se afastando da identidade que a gente tinha lá nos anos 90. Eu que sou um cara que eu vim da web dos anos 90, eu lembro como os sites tinham identidades, cada um tinha a sua cara própria e normalmente não era copiado. Hoje a gente é cópia da mesa. O que eu vim te passar hoje é só uma ideia para esclarecer sua mente, que não precisa de um site lindo, top, de design para ter grandes acessos. E também, quando a gente tem algo mais minimalista, atrai os olhos de muitas pessoas e também é leve, não fica carregando muitas coisas. Então, para você criar um blog, por exemplo, um site para a sua empresa ou até mesmo o pessoal, você não precisa pegar um servidor para subir um WordPress, por exemplo, da vida, ou contratar esse tipo de hospedagem. É claro que é bom e interessante a gente ter uma hospedagem própria, só que pegar um hospedagem só para ter um WordPress da vida é desnecessário, totalmente desnecessário, se você não precisa de nada avançado. A gente pode fazer algo muito simples com o HTML e também usar um GitHub Pages da vida, que é gratuito e fornece um certificado SSL, o HTPS, o famoso HTPS. E você paga só o domínio por ano, R$40,00 por ano. Então, eu tenho alguns sites aqui que eu queria mostrar para vocês, que são sites secos, cleans, e sem nenhum tipo de estrutura, e um verdadeiro tapa na cara dos web designers atuais. Que olham e vão falar, caramba, é uma merda esse site aí, tranqueira, né? Como é o caso aqui do Lite.cnn. Eu adoro os sites dessa forma, que são simples e minimalistas. E essa versão Lite do CNN funciona da seguinte maneira. Ela é uma versão que é leve, né? É voltada aí para dispositivos com internet mais ruim. Também é voltada aí, ela foi criada na verdade porque, por desastres aí, naturalmente, desastres, né? Desastres que acontecem em cidades e tal. Então, ela é voltada para esse tipo de pessoa, quando acontece um desastre e tal, né? Também hoje em dia muita gente usa. Então, para dizer que não tem muita gente que usa, eu vou falar, o tráfego que recebe mensal é de 91 milhões, que recebe tráfego mensal, tá? E diário, 3 milhões de visitas, né? É esse site aqui, tá? Hacker News aqui, por exemplo, que é um outro site que é um tapa na cara aí dos designers da web, é o Hacker News, tá? Eu acho que todo mundo que conhece tecnologia, que gosta de tecnologia, deve conhecer esse site, tá? É um outro site que tem 500k de visita mensal e 20 mil diário. Bom, tráfego, né? Tem aqui um outro aqui também, o Craigslist, que eu nem botei o Craigslist aqui, ó. Craigslist também é um outro site que é muito usado. Ele é muito antigo também, eu acho que muita gente da web conhece ele. E ele também é um sitezinho que tem só 23 milhões de acesso mensal e 700 mil diário, tá? Então, a gente não tá vendo nada diferente aqui, né? Tá sim, né? A gente tá vendo que é uma coisa que se comparar esse site aqui, o Craigslist, ou a versão online do CNN, ou Hacker News, com sites atuais, a gente vai ver que são diferentes. Eles fogem da curva, né? A gente tem uma empresa aqui multimilionária, que é a Berkshire, tá? E tem este site aqui, ó. Simplesmente este site aqui, tá? Uma empresa multimilionária, e ele tá sendo atualizado. É um site que tem muitos anos. A Berkshire é uma empresa de 1839. E ela tá aí, ó. O que ela quer dizer com isso aqui? Não importa o design do negócio, importa o conteúdo. Tá aqui, tá? É um site que ele recebe 90 mil visitas diárias, aliás, mensal e 4 mil diárias, tá? Mas o que importa é que é uma empresa multimilionária, que tinha muita grana pra fazer um negócio aqui, padrão pra alguns, filé. Mas tem um site simples. Que o carinha lá do tiozinho, que é... Sei lá, qualquer um pode fazer um site desse, tá? Qualquer pessoa pode fazer um site desse. É um gasto que eles não precisam ficar pagando, né? Tem o textify.dot, tá? Esse site aqui é muito antigo também. Ele fornece aí arquivos, né? De texto puro, tá? É um outro site que ele é muito visitado, né? Deixa eu ver se aqui tem os arquivos aqui, ó. Ele é um sitezinho assim, muito simples. Tem muitas visitas também. E tá aí, ó. Uma coisa muito simples, tá? Muito simples mesmo, que a gente vê. São sites que são, com certeza, aí um... São fora da curva. E não quer dizer, ah, são caras que deram certo. Não é bem assim, né? Eu acho que é interessante a gente tentar coisas diferentes. Voltar a ter identidade, tá? Tem meu site. Meu site não é grandes coisas também, né? É um site bem simples aqui, tá? Na TMLzinho puro, CSS. E ele tem um número de visitas de 8 mil aí por mês. Número de visitas mensal que ele tem, tá? Tráfico pequeno, só que ninguém reclama. Antes eu tinha um design que era preto, com letra verde e limão. E a galera curtir, né? Então, tem que tentar umas coisas novas, tá? Os sites que a gente tem em mãos, tipo um CNN da vida aqui, Por natureza, é responsivo já, tá? A gente não precisa fazer grandes coisas pra ele ficar responsivo. E eu vou te mostrar isso agora. Agora, nesse momento agora, tá? Eu vou abrir aqui um... No Sublime pra não perder muito tempo. Opa! Não perder muito tempo. É... Vou criar aqui, ó, o Index. Vou mostrar que é rapidinho pra você fazer um site. Não precisa manjar de muita coisa. Vou botar o Olá aqui, botar o Meta. Tá? O Meta Car 7. Vou botar um Loren aqui. Vou botar um G1 Olá Mundo. Vou botar um Loren aqui. Assim. Botar um Loren aqui, um aqui. Um parágrafo e um aqui, tá? E aí eu fecho aqui. Pronto, tá? Vou abrir daqui a pouco esse cara aqui. Vocês vão ver que nem vou botar servidor de web nem nada pra rodar, tá? Aqui, ó. Tá aí. Ah, GF é responsivo? Ele já é responsivo, tá? Quando eu rodar no celular, ele vai se adequar à tela tranquilo aqui. Claro que não dá pra comparar isso aqui total, né? Mas se eu botar um servidorzinho aí e botar aí no meu local, né? No meu servidor Apache e botar no celular, ele vai rodar tranquilamente. E vai ser responsivo, tá? Ah, GF. Ah, porra. Como que eu vou ler isso aqui? É muito ruim. Cara, é simples. Você pode simplesmente pegar aqui, ó. Abrir um style aqui pra um... Ou até mesmo um arquivo externo, né? E criar lá no body. Eu nem vou fazer div nem nada, tá? Criar lá no body, no corpo do site, eu posso botar o max width aqui, ó. Tá? Vou botar de 50 em aqui. Boto a margem aqui, left. E a margem, right. Como alto. Tá? Todo mundo consegue fazer isso aqui, né? Isso aqui é coisa de minutos, cara. Ó, ele já fica adequado aqui, ó. Fica mais melhor pra ler quando o texto tá muito grande. Ah, GF. Se eu botar uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou até botar, tá? Vai ver que eu tô muito grande. Vou botar uma imagenzinha aqui. É lá no meio aqui, ó. Aqui no meio. Esqueci aqui de abrir o P, né? Um parágrafo aqui. Fechar. Ó, vou botar aqui no meio uma imagem, ó. Eu nem vou criar mais nada. Eu tenho aqui qual é o nome da imagem. É o image.jpg. Tá? Ó. Vai ficar gigante, né? Não vai se adequar. A gente sabe que não vai se adequar à tela aí, tá? Mas, muito fácil, eu posso fazer ela se adequar. É só pegar o nome da imagem. Olha lá. Lá no estilo mesmo. Vou botar como imigênio. Não vou criar classe, nem id, nem nada. Só pra fazer um teste pra mostrar pra vocês, tá? Como é simples. Bota o max widget aqui, ó. De 100%, tá? E vai se adequar. Olha só. Se adequou a tela, eu tenho um site responsivo agora, tá? E sem fazer muito esforço, né? Vocês viram que é muito simples. Eu tenho um site responsivo. Legal? Então, é muito simples. Um dia eu botar aqui o menu aqui, né? Fica mais bonitinho. Bota o menu ali. E por aí vai, cara. Vou abrir uma nave aqui. Isso é pra mostrar aqui. Uma coisa simples. Home. Contato. Por aí vai. É isso. Aí posso alterar, botar um pouco a fonte maior aqui, com todo o site, por exemplo. Size ou só na parte do menu. Eu posso aumentar o que eu quiser, né? 1.3 em... 1.4. Ele vai ficar bem grandão, tá? Eu gosto de coisa grande. Aí baixa um pouco aqui. E fica bonitinho, né? Fica um site legal e responsivo. Isso dá pra botar também as fontes. Dá pra mudar a fonte aqui. Muito simplesmente. Não usar necessariamente um sans serif, né? Tipo no fonte family aqui, ó. Sans serif. Não preciso usar um sans serif. Aqui eu posso usar uma fonte mais bonita. E o site tá aí. Clean, bonito e simples. Qualquer pessoa pode fazer, tá? O que eu quero dizer aqui pra vocês, galera. Quem tem que ter um blog, cara. Eu já vi muita gente. Essas blogueirinhas, por exemplo. Quer ter um blog. E... Claro, a pessoa vai ter que se adequar. Vai ter que estudar alguma coisa. Vai ter que estudar um pouquinho, né? Mas... Gente que posta aí uma vez ao mês pra ter um diário online. Algo do tipo. Tem esse tipo de pessoa. Passar alguma dica. Alguma coisa assim. E quer sujar um pouquinho a mão e não quer gastar, cara. É muito simples, tá? Só aprender as tags básicas aí do HTML. Posso até estar ensinando. E não precisa nem subir um WordPress. Não precisa ter uma plataforma com banco de dados, por exemplo. É... Muita coisa envolve... Não sei. Cara, quando tem um banco de dados. Eu que sou um NCS Admin. E ainda mexo com servidores Linux. E conheço muito bem de Linux. Eu sei que quando tem um serviço a mais ali rodando. É algo que abre brecha aí, tá? Então, se uma pessoa não tem a necessidade de ter um banco de dados, cara. Pra que vai ter um banco de dados? Entenderam? Não tem o porquê ter um banco de dados. É só um serviço desnecessário a mais como uma brecha, né? Então, uma coisa dessa eu não tenho. Simplesmente não tem... É... Não tem um banco de dados. Não tem serviços necessários, tá? Então, pode se hospedar até no GitHub Pages. Compre um domínio lá R$40,00 anual, tá? Isso dá R$2,00 mensal, mais ou menos. E pronto. Você tem um site aí no ar da sua empresa, estático, algo do tipo, tá? Dá pra até criar um blog. E por aí vai, cara. A gente não precisa de muito, né? Deixa eu criar um... Vamos ler aqui. A gente não precisa de muito pra... Será que vai dar certo? Será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Então, o esquema é fazer, tá? Tá aí. Pra muitos é feio uma coisa dessa. Só que a gente consegue fazer várias coisas. Muitas coisas legais com pouca coisa, né? Então, faça. Saia da curva, né? Pare de pensar que o mundo tem que girar em torno do que foi dito. Foi... Ah, foi feito dessa forma. Tem que ser assim, tá? A gente tem até o próprio site do Tim. Tim Beresley aqui, ó. Que o próprio site dele. O cara criou a World Wide Web, né, cara? A gente tem o site dele que é dessa forma aqui, tá? Esse é o site do Tim. E ele podia ter mudado, né? Porque ele criou o negócio. Podia ter jogado aí o padrão do usuário. Uma coisa linda. Mas não fez. Ele simplesmente fez o quê? Jogou lá os dados deles e o dele já era, tá? Então, é isso aí, gente. Esse é o meu vídeo de hoje. Esse aqui é só um exemplo bem básico mesmo, né? Não quer dizer que isso aqui é o negócio do milênio. E olha, cara. Se inspire também nesse site aqui, ó. Brutalismo Web Design, tá? Esse site que é o Brutalist Web Design, tá? É essa questão do brutalismo, né? Um design diferente, tá? Fugindo do padrão. A gente vê muito site aqui que foge do padrão, cara. Tem muito mesmo, tá? Tem muito mesmo. Fechou? Minha noite tá um pouco lenta aqui. Então, olha esse site pra você criar aí uma mente diferente. Expandir sua mente pra criar coisas diferentes. Deixa eu abrir só esse aqui pra ver. Olha aí, é uma lojinha, tá? Outra coisa também que eu queria passar aqui no meu site, eu vendo curso, né? E meu site é seco, só que eu já tenho mais de mil alunos cadastrados aí nos meus cursos, cara. Ou seja, ninguém se importou com o design do negócio. Se importaram com o que? Conteúdo, né? E é isso que eu sempre falo. Conteúdo vale mais, tá? Abração a todo mundo. Esse foi a minha dica de hoje. Meu blog aqui, né? Uma hora da manhã. E até o próximo vídeo. Fui!